Música Dom Virgílio Cardeal considera Cristo de Mauricias a nessa convite e da Bacarani Roto a tu moris fom. Lihusin e a homilha, a celebração, a missa, a domingo, a ressurreição e a parroquia imaculada da Concessão Catedral de Lili, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva SdbHTT, Cristo de Mauricias a nessa convite e da Bacarani Roto a tu moris fom. Tuir Jesus nebe manang unamate. Música Lihusin e a homilha, a celebração, a dia de Pascua. A causa de problemas de familia, a celebração, a celebração, a celebração, a celebração, a celebração, a celebração, a possibilidade. Lá, e a creda, lá, e a facilidade a tu moris fom. Lá, e a celebração, a páscoa. Ou, e te balão mostre a tua celebração, a tua situação, e te preocupa a tua bota. para a nossa carita mais velha de hand e é tempo de neve e entender a rainha consolidação política bom que tal preocupado é mais política que está lá celebra páscoa cari a vida a noite e eu vou atirar na rota o bala mãos na celebra páscoa também a fiar e fiar lá ea mas que está rota da barra de lá ea a nossa ideia lá pronto a tu celebra páscoa mas jesus me amores na convite da bai da rota a tu celebra a tua absoluta a tua anano aleluia jesus mora xias dom e tá ralo páscoa e tá ralo inco na bai jesus reconhece maramak lalehan oraini nianain nia makane san vencedor passagem busitau bachantau possível bai maho massa são paulo rassi de hãm ita moris de hãm o cristo e a maramak ita iona lalehan dom virgilio cardeal do carmo da silva de beha tutã páscoa laos festa bai bai tamba nem precisa serani roto na participação e a celebração né e páscoa laos evento bai bai ida páscoa laos festa neve ita harin tamba bispo ida padre ida a comissão ida ninha cara organiza páscoa a comissão atu ralo festa páscoa nian páscoa laos iniciativa ita eman nian maibê páscoa 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 ida ane san san paulo rassi de hãm cristo makitania páscoa nia makbuluita nia maksai razão bai tane celebração páscoa ninia cristo makitania páscoa imolado idanebe saran idanebe fo niniaan idanebe sacrifica ninian ba humanidade ninia dia dom virgílio cardeal do carmo da silvestre bemos russo basrani roto atu continua celebra páscoa e amores loron loron durante loron lima nulo nialara haru russi domingo ressurreição bato ia loron pentecosta ia domingo loron ruanulo resingualu fulang maio tinangne tamba nudar loron espírito santo tumba apóstolo cira leopoldina de carvalho tito silva gemen